Um princípio de incêndio mobilizou o corpo de bombeiros e assustou vizinhos hoje cedo em uma churrascaria no Jardim América, na zona sul de Ribeirão Preto. A alta fumaça chamou a atenção e vários vídeos foram compartilhados. Durante o atendimento dos socorristas, um trecho da Avenida Portugal foi interditado. Segundo os bombeiros, o fogo teria começado em uma coifa. Comércios vizinhos precisaram ser evacuados. Felizmente, ninguém se feriu.